Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, mostrar aqui mais uma vez a situação da ponte aqui, que se agrava cada dia mais, chama a atenção do setor de infraestrutura, a prefeitura aqui, para olhar essa situação, porque se continuar assim, daqui uns dias, está cada dia mais se deteriorando, e aí, ó, essa aí é toda essa ferragem aí, que não era para, é, um peixinho ruim, um perdiz, parece que foi, não era para ficar, mostra essa ferragem, essa parte aí já, eu vou mostrar por lá por cima, para vocês verem, já, essa, essa barra de proteção aqui, né, caiu já, uns 30 centímetros para a malha, né, lá que passa, a rolamento, a pista de rolamento, e aí vai comendo, comendo para lá quando vê, deteriora tudo, por baixo ali, eu não vou mais para lá, porque aqui é tudo, brejo, né, aí você ficou atolado, mas ali, ó, olha como é que está a situação ali, entendeu, olha, então já está nessa, o mureta aí, o pilar, né, já está chegando ali, né, já está chegando ali, e aí, como o ferro descoberto, aí vai corroendo, o ferro já é terrível, vai corroendo, correndo, a parte de lá, também, já está, a base ali, de proteção ali, já está, vai cair também, né, provavelmente, embaixo ali, a ferragem está toda exposta já, também, né, e aqui, como está, vocês estão vendo aqui, então, chamar o setor de infraestrutura aqui, chamar atenção, porque vai esperar a ponte cair, né, olha, é disso que eu estou falando, né, isso aqui era para ir aqui, linha reta, né, só que, não vou até, não vou beira muito, porque, né, para não cair, ó, toda exposta aqui, essa malha, ó, onde, aquele pilar, dali, ele morria aqui, ó, aqui, não, ele morria aqui, ó, esse pilar, ó, morria aqui, então, daqui, ó, essa malha de ferro aí, toda exposta, então, essa ponte, só tem essa malha de ferro, o ferro é grosso, mas, aí, o ferro já vai corroendo, e aí, é, pode vir a cair, aí, você continua nessa pegada aí, se não tiver reparos, né, isso aqui, ó, como é concreto, ainda está fixo, mas, aí, vai corroendo, né, porque é concreto, não, como, não, cai, cai sim, ó, isso, a fenda, e aí, essa fenda vai crescendo, quando, vê, isso aqui cai, aí, vai ficar sem essa proteção, aí, vai corroendo para cá, quando, vê, onde está no chão, né, então, ó, isso aqui, 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 era para sempre ter uma, uma manutenção, para, tipo, tapar esses, para o ferro não ficar exposto, porque quem entende de construção, aí, sabe, é, que não pode ficar exposto, aí, o ferro, a ferragem, porque, vai, ele acaba se deteriorando, é, o ferrugem come, e, aí, ó, isso aqui, está rachado, já, ó, ó, a rachadura, então, isso aí, né, um reboco caindo, aqui, aqui, a tubulação que passa, isso aqui, aí, o pessoal vai, arrancando, também, fica, aí, um tijolo, aí, vai arrancar esse, quando, vê, aí, ó, morri aqui, o, esse pilar, onde, já está, e, o de lá, já, né, está na metade, já, então, chamar atenção, aí, né, antes que a ponte caia, é, que coloque uma equipe técnica, né, especializada, para ver o que, o que pode ser feito, né, para não precisar, construir uma outra ponte, depois que essa cair, aí, né, então, mais uma vez, aqui, chamar atenção do, setor de infraestrutura, né, os deputados, da, da, daqui de Amargosa, né, que tempo de eleição tem vários, mas, né, cadê, para fazer um reparo, né, antes que caia, porque caindo, aí, já foi, aí, a comunidade vai ficar, é, isolada, vai voltar como era antes, passar por aqui, por dentro, desse brejo, várias vezes, antes dessa ponte aqui, lembro, me lembro muito bem, que a gente passava por cima das pedras, né, quando ia para a escola aqui, que o carro não, não passava, não vinha carro aqui, a gente ia para pegar o ônibus, aqui na pista, para ir para a rua, aí, passava por aqui, por cima, por dentro do rio, quando estava cheio, a gente tinha que, né, passar por dentro mesmo, quando estava mais baixo, aí, tinha as pedras, aí, a gente ia escalando, né, as pedras, então, é, foi isso aí, mais uma vez aqui, eu falando aqui, trazendo aqui no canal, e vou voltar a trazer, e mais e mais vezes, né, então, pedi para você aí, que compartilha esse vídeo aí, para nos ajudar, é, se inscreva no canal aí, é, curta, compartilha aí, beleza? Então, foi isso, tchau, tchau, grande abraço, e até o próximo vídeo. Bora, agora, Vamos lá.